o salve salve galera do canal pessoal um apartamento aqui para alugar excelente vista para o mar o mercado dos peixes logo aqui à frente ó é uma excelente vista e aqui os aluguel pessoal é mil oitocentos por semana e por quiser né quanto aluga por mês né depois o apartamento tem quantos quartos em 343 4 mobiliado e aí a 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 coisa pessoal excelente localidade aqui de vista para o mar preço aí tá muito bacana eu vou deixar o número do contato na descrição abaixo do vídeo pessoal se qualquer coisa aí alguém quiser alugar né é um excelente apartamento imobiliado de vista para o mar localizado aqui em frente os veleiro e logo aqui do lado do mercado dos peixes qualquer novidade aí ou alguém quiser alugar vou deixar aí o contato aí na descrição do vídeo do canal beleza para vocês um forte abraço e até os próximos vídeos se Deus quiser e até mais